Fala aí pessoal, aqui é o Alasso do canal Dolph Games, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio aí de School of Dragons na parte 4 do Leviathan, né? Então vamos ver se a gente consegue concluir aí para a gente ver se a gente ganha esse dragão aí do Leviathan para a gente, né? E antes de qualquer coisa, eu peço aquela galera aqui que está sempre me ajudando no canal para já largar o like aí, deixa o dedão mesmo no like, ajuda compartilhando aí o vídeo, tá? Deixa aquele comentário, vê o que você está achando do vídeo, né? E vamos lá, vamos clicar aqui no bebê Leviathan, na verdade não é Leviathan, é o... A gente tem que tal que a close a folha, né? Chegar perto da planta Explore a room, aqui ó Vê as... Vê as pinturas, né? Que tem esses desenhos Aqui tá faltando um pedaço Né? Aqui tá completo, aqui tá completo, ali tá faltando um pedaço Vamos ver a fruta que tá caída aqui A gente tem que dar a fruta agora pro... Craife Dar a fruta aqui pra ele Tá todo bobo, cara Que que é o ovinho? Ó Hum, tutuzio Nossa, ele ficou muito feliz Sinal que ele gosta muito dessa fruta Né? Eu, particularmente, gosto de comer muito, mas muita pera, né? Pô, adoro pera Também, vamos voltar aqui pra cachoeira Agora a gente tem que... A gente tem que chegar ali onde tá ele, né? Então... Vou clicar aqui Opa Será que dá pra pular ali direto? Eita Ih, tem uma parada aqui, ó Show de bola Beleza A gente é parcureiro, então a gente consegue concluir rápido Essas missões Olha, tô flutuando Olha o bug do jogo Tô voando, cara Ih, ele tá muito feliz comigo Só porque eu dei uma fruta pra ele Vamos clicar nele Próximo objetivo é Seguir o fim do túnel Vamos lá Tá indo aqui Pro fim do túnel Aqui não tem nada Opa Tem mais nada aqui também A gente vai seguindo o fim do túnel Beleza Beleza De boa na lagoa Opa, o que que é isso? Caraca A Indiana Jones Ih, caralho Eu tenho que... E vim pra cá Opa, quase que eu morro, cara Eu só fui por pouco Olha isso Bebê camaleão, hein Vamos clicar nele Continue Eita, caraca Caramba O negócio tá caindo aqui, cara Ai, ai, ai Ui, ui Caramba, meu irmão O chão desmoronou Continue desse ano Vamos lá Ver se tem mais alguma surpresa aqui Caraca, que susto Caramba, cara Opa, tá vindo mais um aqui Uma atrás do outro, cara Vem pra cá Vai vim outro ali Vambora Bora, rapá Opa Um buraco aqui Já apareceu ali Teleportou Isso aqui, o que que é? A gente tem que pular na pedra? Eita Não pode encostar ali Vamos aí Vamos de boa na lagoa aqui Não pode encostar nessas pedras Que ela Cospe-se Olha o simbolo do dragão aqui de novo Será que você vai virar um elevador? Vai Vai subir com a gente Caraca Eu caí Vocês viram eu caí Opa A gente tem que falar com a Plegma agora Caraca Pegou Peguei simplesmente o bebezinho Botei no barco de barra do braço Subi com ele Bora, agora é meu Agora é meu Já peguei Vamos lá Falar com a Plegma Opa O bichinho tá aqui Tá aqui no chão com ela Talk To walk At the back Então vamos lá Vamos para a back Vamos para a back Oh Oh Chegamos em back Oh Leg Oh Guys Oh Leg Chegamos em back Vamos falar aqui com Valka Olá Dona Valka Está tudo bem com a senhora Beleza Vamos Vamos clicar aqui Na Valka Novamente Tem que Agradecer ao Bukit Por ajudar Uou Então vamos lá Agradecendo aqui O Bukit Tem que agradecer ao Mook O Mook tá aqui embaixo Na cachoeira Hi Mook Thank you very much Falar agora com o arqueólogo Tem que ver onde ele tá Ele deve estar lá pra cima Então Vamos voar Fechar aqui Essa parada aqui Cadê o arqueólogo Opa O arqueólogo deve estar em outro mapa Ah o arqueólogo tá No deserto galera Então vamos pro deserto Deserto não Treinamento Quer dizer Não sei o treinamento Porque tá em inglês Isso aí que tem hora que tá em português Tem hora que tá em inglês Jogo maluco Vai lá com a botânica Look for flower whip At na escola Então Vamos pra lá Vamos dar uma olhada Nessa parada Beleza Vamos Dar uma olhada No Flammy whip Olha ele aqui Oh Que bonitinho Oh Estou de baixo Perto do melequento Oh Melequento Ih Caraca Arrancou o rabo do bicho Vamos estudar a anatomia do bicho Agora E aí cara Como é que tá tudo bem contigo Acho que eu tenho que levar ele pra rita Vamos lá Você consegue vir por aqui Sobe aí Chega aí Ota Vem Vamos andando Que é mais rápido Ui Tá Vamos falar agora com a botânica A botânica Que tá onde? A botânica Que tá Lá na Lá pela fazendinha Beleza Vamos lá Vamos andando Que é mais rápido Vou clicar aqui na botânica E eu pagamos um red Gabad Fazer experiência Opa Find Sweet Dead End Onde é isso? Embaixo? Ok 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 Ué Pensei que fosse aqui embaixo A santa é maluca Tem hora que acerta a porta pra baixo Tem hora que acerta a porta pra cima Tem hora que acerta a porta pra cima Tem hora que acerta a porta pra cima Tem hora que acerta a porta pro lado Aí você fica doido Ué Olha onde que é Vamos lá Olha Olha só A santa é maluca Ah A gente vai ter que pegar alguma coisa desse dragão aí maluco Boladão Cadê? Tem que colocar É igual o Pixie escolhe agora Tem que localizar ele voando Olha ele Ele é grande hein cara Não é um dragão pequeno não Hey man Não dá o cara dessa barba aí Pegamos um pouco da saliva dele Agora nós voltaremos para School of Dragon Uoooo Lembrando galera que esse aqui é o episódio 4 Da nossa série aí Do Leviathan Vamos ver se a gente consegue pegar o bebê do Leviathan Ou o dragão Leviathan Falar aqui com a A Reader Agora a gente tem que fazer o que? Acender Acender Clique No Gabbage Agora vamos entrar dentro do laboratório Go Inter No laboratório Laboratório É Agora a gente vai ter que fazer a combinação galera Vamos pegar aqui O Soar O Gabbage E a gente vai ter que fazer a cor azul Vamos clicar em 10% 5% Opa Conseguimos a cor azul Beleza Qual é o segundo? Um Gabbage Vamos pegar uma cor mais neutra Então Qual a cor que a gente tem que pegar agora? Outra cor azul? Então vamos lá É isso? É isso? Ah não Ah não Calma aí A gente vai ter que resetar Agora a gente vai ter que pegar o Vinage O Vinage E o Gabbage Ah A gente vai ter que chegar na cor vermelha Então Ou na verdade Da cor vermelha A gente vai ter que chegar na cor azul Então Vamos botar menos 10 E ver que cor já fica Opa Não Tem que ser mais Mais 10 Opa Mais 10 E vai subir mais 2 Caramba Então Mais um Nada Mais um Nada Mais um Vai Vai voltando É Conseguimos aqui Agora O terceiro é Switch Deve Que deve ser isso aqui Não Cara Tem que resetar Ah Switch Deve Spee E o Gabbage Temos que conseguir a cor amarela O Azul Então Azul a gente tem que botar menos Que ele tem que descer Menos 10 Menos 10 Botar menos 5 É Show de bola Agora Já conseguimos tudo Beleza Vamos falar agora com pena de peixe Vamos falar com fish lag Ganhamos um flammer Flammer Whips Whip Exidui Vamos lá Entrar no laboratório Vamos por aqui Que é mais rápido Vamos entrar no laboratório Go Into Laboratório Game Beleza Agora a gente vai ter que testar o resíduo Flower Com o Gabbage E chegar na cor azul Então Tem que botar mais 10 E mais 5 E mais 5 Aí vira azul Mais um Mais um Ae baby Yes baby Vamos sair aqui que já conseguimos É Aprendi a solução Já Nós queremos agora Um flame Whip Antídoto Vamos lá Clicar no snow loot E pra aplicar o antídoto Acredito que seja isso Então Vamos lá Vai o antídoto Ae rapá Meriquento Vamos clicar agora no dragão Cadê o dragão Cadê o dragãozinho Dragãozinho Ali tá Cadê o dragão Ah coitado Ele tá passeando Tava perto da cachoeira Vendo a água caindo Toma ai Será que a gente ganhou Deflame Whip Oh baby Essa noite eu tive um sonho Ganhei um dragão novo É É Ganhei ele bebezinho Que bonitinho Só que eu não vou querer essa cor não Vou querer a cor laranja Loro já Olha aí Legal cara A cor laranja A paterna dele vai ser branca Vê 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 O 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 Como que eu vou dar o nome dele É Botar É Botar Salada de frutas Botar S Frutas Frutas R Mano Frutas S frutas Vamos botar salada de frutas Olha lá Botar tudo Salada de frutas Salada de frutas Então Vamos lá Menina Vai ser menina É Terceira Que esse nome Quero Quero O nome De salada De frutas Ganhou o nosso bebê Chega aí Bebê Vamos lá Falar com A Volk Back Vamos pra Back Vamos lá Vamos lá Falar com Telk Tuvalk Em Back Não dá pra pular aqui não Já tem gente com bebezinho também Não Eu tô com bebebê Flower Weep Vamos clicar aqui Opa Já passou de nível Nível 4 Como se passa de nível de novo Vamos falar com Hike Cup Na casa de Ué Tá porra Cadê Opa 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 Um mês Depois É Vá para Impossável Island Impossável Island Vamos pra lá Eu tô tentando Entrar na ilha Eu clico aqui Clico aqui no Impossible Island Ele fica no Load infinito Galera O que eu vou tentar fazer Eu vou tentar trocar de missão E ir pra lá Mas antes disso Eu lembrei Eu lembrei que eu tenho Que a gente ganhou Um Uma forma de deixar ele adulto Mais rápido Então aqui eu vou clicar nele E vou É Colocar ele adulto Né Tá dizendo aqui Se eu quero usar Da Da minha backpack Eu vou usar E vou transformar ele adulto aqui Tcharam Tá ele aí Será que dá pra usar Qualquer uma cela nele Não dá pra usar Qualquer cela Ele tem uma cela Especificamente pra ele Então Ok Ok Nós temos aqui O nosso Bebe dragão Adulto Da cor da nossa armadura Boladona É Aí ó Ó o tiro Ó O tiro sai do corpo dele Cara Olha que maneiro É Uhul Bem Então o que a gente vai fazer Vamos ver se a gente troca de missão Pra ir pra lá Tá Então Deixa eu Dar um pouso Ele anda muito engraçadinho A ele anda dançando Tchic ó aí ele fica assim direto vamos ver se ele vai entrar ele fica no load infinito galera não sei como é que resolve isso ó não carrega ele fica assim como se fosse carregando mas não carrega então é isso pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se vocês gostarem desse eu gostei comentem aí favorita o vídeo até o próximo vídeo um forte abraço e tchau E aí